Bom dia, gente! Que Deus abençoe os nossos lares, né, gente? Com muitas bênçãos de Deus, né? Sobre todos nós. Ó, pediram pra me mostrar mais pecinhas minhas aqui, pra decoração da minha chácara? Aí eu resolvi mostrar. Aqui tem peças antigas e peças novas. Tem peças que eu ganhei, tem peças que eu troquei com uma amiga minha que ela ganha, a gente troca. Algumas eu comprei e vou mostrar pra vocês aqui. Espero que vocês gostem. Ó, aqui tem essa travessa, gente, ó. Ela tem esse trincadinho aqui, eu ganhei ela. Essas uma que tá com algum defeitinho assim, eu pensei fazer arranjinho nela, com suculenta, com plantinha. Aí eu vou ver, vou precisar de ajuda de vocês, né, pra me ajudar. Ó, tem canequinha assim, ó. Eu tenho mais que duas, esmaltado. Eu comprei pra decorar também. Deixar lá em cima, né, porque combina com o clima, assim, de roça, né, gente? Mas é tão fraquinho, né, gente? Essas coisas de um dia que vem, né, ó. Esmaltado bem fraquinho, estraga muito rápido. Mas só pra mais pra decorar mesmo. Essa aqui, ó, essa moranguinha aqui, ó, eu ganhei da minha filha, ó, em louça, é novo. Essa saleira que eu tenho, ela faz tempo, ó. Ó, que linda, pra pôr de efeito também na chácara. Essas duas peças aqui, ó, só pela cor, vocês veem que ela é bem antiga. Minha sogra que me deu, gente, ó. Que linda. Essas uma mais feinhas aqui, eu vou ver o que eu vou fazer com ela arranjo. Eu vou ver depois lá, quando eu tiver lá. Ó, a xícara assim também, ó. Taca bordinho. Aqui tem umas pecinhas do osso, ó. Menino, que eu ia dar pra minha neta brincar de casinha. Esperando só ela crescer mais um pouquinho, pra ela não se machucar, né? Ó, tem esses enfeitinhos que eu vou pôr nos vasos, ó. Esse aqui eu ganho da amiga minha. Nunca trabalha, né, gente? Com reciclagem, ela sempre acha esses bichinhos assim, ela ganha, ó. Aí a gente troca. Vai e troca, aí eu dou alguma coisa que ela gosta e ela me... Então, eu troco em mantimento. Alguma coisinha também que ela quer, eu troco, ela pega e passa aqui pra mim. Aí eu deixo pra enfeitar. Já coloquei alguns vasos meus. Esse aqui eu comprei no ovo, ó. Junto com aquelas outras peças que eu mostrei. Essa aqui dá pra fazer uma salada, né? Ela é novinha, essa daqui. E essa aqui, gente, ó. É tudo chiquinha que eu tava até usando há pouco tempo. Mas eu tirei porque ela é bem dispareada e pequenininha. Mas eu faço também uma decoraçãozinha, cara. Tô pensando em fazer um toquinho. Eu já vi na internet. Um toquinho alto, assim, mais ou menos de um... Meio metro, assim. Fazer uns ganchinhos e pendurar esses pequenininhos aqui, ó. Arrumar mais. Acho que vai ficar bonitinho. E pôr na cozinha. Ó, essas galininhas, ó. Minha aranha, ó. Que eu quero pôr ovos. Esse pequenininho aqui também, ó. Quero pôr ovinho de codorna nelas, ó. Vai ficar bonitinho. Vou pôr em cima de um balcão, de um armário. Essa panelinha também eu ganhei, ó. Olha o tamanho. Tem esse jarro também antigo, gente, ó. Que eu penso em ou colocar colher de pau aqui dentro. Ou colocar flor. Ou se não, colocar suculenta pendente, gente. Olha que lindo que vai ficar. Olha que lindo. Esse aqui pra pôr em cima de um aparador, ó. Com umas flores. Eu quero plantar flor lá pra poder fazer arranjo. Olha isso que belezinha também, é antigo, ó. Tem mais esse. Olha que gracinho. Tô até empoeirado, gente, dentro, ó. Nem lavei, tá meio sujinho. Esses daqui eu comprei. São novos. Essa chique que eu quero pôr no meu porta-xícara. Ó, aqui tem outra. Aqui também tem enfeitinho. Esse daqui eu comprei, ó. Esses aqui são novos, ó. Comprei pra cor também, ó. Os vasos, ó. Os arranjos, ó. Tô com muitas ideias aí pra fazer arranjo. Vou ver. Tem tantas meninas que fazem nos canais aí, né, gente? Gente do céu, cada arranjo lindo. A Nádia, gente. Gente, parabéns, Nádia. Esses arranjos são maravilhosos. Fico babando aqui, viu, Nádia? Ó. Isso aqui é novo. Pilãozinho, né, gente? Não pode faltar, né? Pra decorar lá, ó. Fogão caipira. Isso aqui, ó. Minha amiga lá, Ivone, lá, ó. Do nosso sítio e nossa vida, ó. Que lindo. É que, Ivone, ó. Vocês que usam bastante aí, ó. Fica de fazer chimarrão, não é, ó. Também arrumei até esse aqui, gente. Quero fazer um arranjinho com ele, ó. Adoro a Ivone lá. O sítio dela também é maravilhoso. Não perco nenhum vídeo. Adoro as suas dicas, viu, Ivone? Parabéns, viu? Deus abençoe vocês todos aí, meninas. Essas latinhas aqui, gente. Leite condensado. A minha filha que me deu, ó. Eu também vou fazer arranjinho com elas. Guardei também. Essa caixinha aqui em madeira aqui, gente. Ela é meio espantosa. Não sei. Também eu peguei dessa amiga minha, ó. Minha filha ficou meio assombrada, né? Por causa do modelo dela, gente. Mas o que vocês acham aí, ó? Eu achei bonitinho de madeira, ó. Pra pôr alguma coisinha. Passar um verniz, né? Lixar. Passar um verniz bem bonitinho. Pra pôr também, sim. Do aparador. De enfeite aí numa... Numa sala. Não sei. Não sei. Tô com vários planos aí sonhando. Vamos ver. O que vocês acham dessas caixinhas aqui? A moça falou que é porta charuto. Cigarro. Não sei. Ó. Eu até ia dar pro tio. Mas depois meu tio... Meu gerro fez um baúzinho pro meu tio de madeira. Belezinha. Aí ele colocou lá. E meu tio fuma, né? Então ele coloca tudo guardadinho lá dentro. Eu falei, ó tio, o melhor é você fazer um baúzinho que você guarda tudo certinho. Arrumadinho lá dentro. Não fica esparramado, né, gente? Que é ruim coisa esparramada. Então aí, quanta coisinha, gente, ó. Que eu tenho. Ó. Meu marido que me chamou de acumuladora, gente. Do céu que eu fico acumulando. Agora eu parei já. Agora eu vou esperar. E... Esperar a casa ficar pronta pra decorar. Ver o que eu vou usar na decoração. O que eu vou usar pra fazer arranjinho. O que eu não vou usar. Eu vou ver. Aí eu vou aceitar, aceito sugestões de vocês aí, viu? Agora aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, esqueci o negócio. Olha aqui, gente. Que fofura. Meu irmão vai ver aí, gente, ó. Meu irmão que fez pra mim, gente. Isso aqui já deve ter quase uns 10 anos, né, meu irmão? Ó. Fez pra mim, gente, de latinha. Latinha de cerveja, ó. Tá guardada aqui ainda. Isso aqui é relíquia, viu? Ele vai tá vendo aí. Isso aqui eu guardo com muito carinho. Vai pra minha decoração também. Tava no meu armário. Era panelinha de pressão, gente. Olha que fofura. Ah, meu irmão também, gente. Pintou um quadro pra mim, gente. Que é um sonho. Um quadro da noite que eu queria. De uma paisagem rural. Com uma lua bem clarinha. Refletindo no rio, gente. Ah, mas ficou um sonho. Ah, eu amei, viu? Meu irmão amei. Amei demais. Vai lá pra minha casa. Lá na chácara. Eu vou deixar a foto pra vocês ver aqui, gente. Depois vocês falam pra mim o que vocês acharam. É muito lindo, viu, gente? Muito lindo. Agora eu vou mostrar. Esse galão aqui, gente, ó. É água que eu trago pro meu peixe, ó. Eu trago lá da chácara. Eu já falei pra vocês nos outros vídeos. Eu troco a água dele com a água lá da mina. Pra não fazer mal pra ele. Ó, aqui em cima, gente, ó. Tem mais duas panelas em ferro. Essa aqui eu ganhei de uma senhorinha, amiga minha. Olha que gracinha, gente. Ferro, ferro mesmo. Um chumbo. Essa também aqui, ó. Também eu tenho ela. Foi minha mãe do coração que já se foi. Me deu pra mim. Vixe, essa panela tem quase 20 anos comigo, gente. Eu cozinhei muito nela. Tem ferrojadinha. Mas eu vou lavar tudo certinho. Fiz muita comida, gente. Meu menino, quando ele era menor, meu menino que tava agora com 18, ele tinha muita anemia. Aí eles indicaram pra mim fazer comida em panela de ferro. Aí eu comecei a fazer, gente, mas é uma beleza a panela de ferro, viu? Cozinhar em panela de ferro pra quem tem anemia. Claro, tomar medicamento também, né? Aqueles remédios que o médico passa. Mas isso aqui, gente, olha, é uma maravilha, viu? Uma chaleirinha de ferro, se você estiver pra ferver água, pra pôr nos alimentos. É uma beleza. Aí ela falou pra mim que ela tinha, ela ia me dar. Isso aqui, ó. Isso aqui é relíquia, gente. Isso aqui é relíquia dela. E a filha dela também me deu forminha de queijo, gente, que ela fazia queijo. Eu vou mostrar pra vocês ela. Quando ela me deu, gente, deu até um nó no peito, sabe? Ela fez tanto queijo pra gente, aquela forminha. Aí eu vou fazer com ela lá no sítio. Vocês vão acompanhar, vocês vão ver. Vai ficar guardado comigo como lembrança. Uma lembrança muito boa. Onde ela tá no céu, lá tá vendo a gente aqui. E ó, esse filtro aqui, gente, eu achei na rua. Tava jogado. Ia levar meu filho pra escola, ó, e tava jogado na calçada. Aí meu filho pegou, eu catei ele, eu vou pôr na decoração também. Vou passar um verniz e vou usar na decoração. Mas diz aí, gente, o que vocês acharam? Ó, das minhas... das minhas acumulações aqui, como meu marido fala, gente. Ó, ainda eu tenho também guardada, lá no fundo, lá na área de lazer minha lá do fundo, um outro pé de máquina, de madeira mesmo, que meu gelo também no futuro vai lixar pra mim, vai passar uma tinta, arrumar os repadinhos dele, mas eu vou mostrar só quando estiver prontinho. Eu quero fazer um aparador também pra pôr nas áreas. Lá do sítio. Com a graça de Deus. Se vocês gostarem, vocês deixam o like aí, comentem, tá? Se inscrevam aí, pra vocês acompanharem, me ajudar, viu, gente? Me ajuda aí nas dicas quando eu for decorar minha casa lá, gente. Eu quero uma decoração bem rústica, bem estilo assim, antigo mesmo. Viu? Fiquem aí, que Deus abençoe todos vocês. E fiquem na paz, viu, gente?